Bom dia! Bom dia! Estamos aqui no terceiro dia da quarta semana da Auditoria Interna. Eu estou tendo aqui o privilégio de entrevistar o professor Eduardo Matos, da Murá. Eduardo, eu queria que você contasse para a gente qual é a tua expectativa desse evento, a expectativa da tua palestra, que vai ser agora na parte da tarde. Eu queria que você contasse para a gente sobre o que você vai falar e a expectativa do evento. A expectativa é a melhor possível. É sempre muito bom estar aqui em Curitiba com vocês. Serão duas palestras. A primeira, a respeito da utilização dos meios tecnológicos, dos meios eletrônicos em favor da auditoria e da gestão de risco. O quanto que esses elementos ajudaram e melhoraram esse mercado. E a segunda palestra é sobre a criação de um novo produto de auditoria. Um produto com venda web, com cartão de crédito e com o know-how da escola de auditoria. Peraí, peraí, não conta não que isso aí é segredo, pessoal. Isso aí só quem vai estar aqui vai conhecer. Ou, né, o pessoal que está assistindo online também, mas isso aí é um segredo aí, né, Eduardo? É isso aí. A gente vai dar uma prévia hoje. É uma espécie de pré-lançamento do que logo, logo vai estar disponível aí no mercado para as pessoas conhecerem com a facilidade da aquisição através da internet. Maravilha. Eduardo, obrigado. Esperamos aí ansiosos pela palestra e pela apresentação do novo software. Ok. Até mais. Um abraço. Um abraço.